Olá, prazer falar com você. Vamos lá para o nosso treinamento. Esse treinamento vai te ajudar a você perceber mais fácil a distância de terça da primeira voz, seja para cima ou para baixo. Se você está fazendo uma segunda voz para baixo ou uma segunda voz para cima da primeira. Ok, vamos lá. Você vai fazer essa escala de terça que você já conhece na viola ou se você não conhece, vou passar aqui agora. Essa escala é uma escala de intervalo de terça, ok? Então, o intervalo de terça da corda de cima para a corda de baixo é o intervalo de terça acima. E da corda de baixo para a corda de cima, o intervalo é de terça abaixo. Ok? De terça abaixo. Para você perceber bem essa distância, quando você vai cantar uma segunda voz e não invadir a primeira voz, é importante que você tenha bastante percepção da escala que você está atuando. Esse treinamento vai ajudar nisso. Você vai bater o par de cima, bater o par de baixo, depois bater o de baixo e bater o de cima. E vai repetir essas notas. Na, 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 na. E vai repetir essas notas. Esse exercício, você fazendo ele diariamente, vai te dar a percepção de onde você tem que estar com sua segunda voz, a distância entre a sua voz e a primeira voz. Agora, é importante muita prática. Abraço, velho. Até uma próxima. Tchau. Tchau.